Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, está se despedindo do marido, no cemitério memorial do Carmo, na zona norte do Rio de Janeiro, onde acontece o velório do cantor. A cerimônia não é aberta ao público, mas algumas imagens estão sendo divulgadas na mídia, como a reação de Fernanda ao reencontrar o filho de Erasmo Carlos, o Léo Esteves. No registro, ela chorou muito e foi amparada pelo rapaz. Na madrugada, Fernanda postou uma linda homenagem ao marido.